Música Foram mais de 400 iniciativas inscritas em 6 categorias na 9ª edição do Prêmio Novare. O tema, desenvolvimento e cidadania, justiça e sustentabilidade. Autoridades e membros do Poder Judiciário participaram da premiação dos vencedores de 2012. Na categoria Tribunal, o Tribunal Superior do Trabalho se destacou com o Programa Nacional de Prevenção de Acidentes de Trabalho, Trabalho Seguro. O presidente do TST, ministro João Orestes Dallazen e também autor do programa, recebeu a premiação das mãos do presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Ayres Brito. A Justiça do Trabalho, naturalmente, recebe com muita humildade, com muita empolgação e com muito entusiasmo esse reconhecimento, porque ele nos propicia um estímulo à continuidade desse programa, que é um programa, acima de tudo, humanitário. É um programa que visa a proteção da vida e da dignidade das pessoas. Para o secretário-geral da presidência do TST, a premiação é mais do que um reconhecimento, é um estímulo para continuar um trabalho positivo. É um programa de consenso, é um programa que recebe apoio diariamente de todos os segmentos, sindicatos, federações, empresariados, associações de empresas, de trabalhadores. E só estamos começando. Um programa que tem pouco mais de um ano, já tem excelentes resultados alcançados, parcerias essenciais e fortes consolidadas ao longo desse período. E demos, sem dúvida, passos firmes e seguros, mas que muitos outros passos ainda virão. Criado em 2004, o Prêmio Novar é uma das iniciativas mais respeitadas na justiça brasileira. O objetivo é incentivar e reconhecer boas práticas de magistrados, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, que contribuem para a modernização, eficiência e rapidez nos serviços do judiciário, que ajudam no desenvolvimento do Brasil. O Prêmio Novar está se destacando cada vez mais. De ano em ano, as boas práticas são desenvolvidas e reconhecidas. Resultado de uma preocupação em aprimorar e tornar a justiça brasileira cada vez melhor. É o que acredita um dos diretores do Prêmio. O objetivo principal do Prêmio Novar é encontrar pelo Brasil as práticas que solucionam de forma inovadora e eficaz os problemas que a sociedade traz, dar divulgação a essas práticas, de maneira que não só sejam reconhecidas as pessoas que contribuíram para essas grandes práticas, como também outras pessoas possam seguir esse mesmo modelo, beneficiando outros setores da sociedade que também têm a mesma expectativa de melhora do judiciário. Obrigado. 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 Obrigado.